Olá meus amigos e irmãos, que a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e também com a sua família Para você que não me conhece, meu nome é Davi Vieira e hoje eu quero gravar este vídeo Aproveitando a oportunidade que a gente está fazendo essa quarentena por conta dessa pandemia do coronavírus Eu quero dizer a você meu irmão, você minha irmã que está me assistindo agora Que veja isso como uma oportunidade para que possamos aprender um pouco mais sobre o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo É uma oportunidade que Deus está dando para que as pessoas saiam desses chamados egitos espirituais Desses sistemas religiosos que elas ficam tão presas para entender o que é ser um escolhido E que Deus está chamando do Egito os seus filhos, os seus escolhidos E esse é o tema dessa palavra que eu venho trazer a você hoje Eu tentei gravar ao vivo, mas eu não consegui por conta da internet nossa que é muito fraca infelizmente Eu gosto de fazer minha transmissão sempre ao vivo Mas Deus sabe de todas as coisas Nós preparamos um estudo para mostrar para você sobre o chamado dos escolhidos Porque desde os dias de Noé, desde os dias em que Noé foi salvo com a sua família O Senhor tem procurado escolhidos, pessoas que tem dentro de si uma intenção no coração Deus vê a intenção do coração E é exatamente isso que caracteriza um escolhido A intenção do coração Certa vez, o Senhor disse através do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 10 Diz assim Eu, o Senhor, esquadrinho a mente Eu provo o coração E isso para dar a cada um segundo os caminhos E segundo o fruto de suas ações Então, Deus vê o interior do coração, meu irmão Deus vê a intenção do coração de cada pessoa Por isso que na ocasião em que Davi, o rei Davi foi escolhido Para ser o novo rei de Israel Deus enviou o profeta Samuel Essa palavra já é muito conhecida lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7 Quando fala assim Porque o Senhor Samuel estava esperando encontrar o rei Dentro daquilo que ele acreditava Porque quando ele olhava, ele via Provavelmente os irmãos de Davi Com boa aparência Mas O próprio Senhor o havia alertado Alertou o profeta Porque o Senhor não vê como vê o homem Pois o homem vê o que está diante dos olhos Porém o Senhor olha para o coração Como eu já havia dito em outros estudos que já fizemos Anteriormente Todas as almas Todos os seres humanos Todas as almas São obras das mãos de Deus Foram chamadas à existência Para serem eternas Muito antes de haver o mundo Deus já tinha um projeto De que suas almas seriam eternas Isso é bíblico Isso é bíblico Muito antes de haver o mundo A criação de Deus Deus havia feito as suas criações Ou estava com a intenção de fazer As suas criaturas Para serem eternas Por isso que Ele disse que todas as almas São dele Todas as almas são dele Isso é importante frisar Quando ele falou através do profeta Ezequiel No capítulo 18 Versículo 4 Eis que todas as almas são minhas Como a alma do pai Como a alma do filho é minha A alma que pecar essa morrerá Então nós entendemos meu irmão Que tudo que existe ou vê a existir do invisível Foi criado por Deus Foi criado do invisível Foi formado por Deus Veio da palavra de Deus Para que fosse eterno Até no livro de Hebreus tem uma referência Hebreus capítulo 11 verso 3 Quando fala assim Pela fé Entendemos que Que foi o universo Formado pela palavra de Deus De maneira que o visível Veio a existir das coisas Que não aparecem Isso quer dizer que nós Nós fomos criados Para sermos eternos Para termos eternidade Todas as almas foram criadas para isso Até na carta aos Efésios Está escrito assim Bendito seja o Deus e Pai De nosso Senhor Jesus Cristo Que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Porque Deus não nos escolheu nele Olha só Porque Deus nos escolheu nele Antes da criação do mundo Como é que pode Deus ter nos escolhido Antes da criação do mundo Para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença Efésios capítulo 1 versículo 3 e 4 Meu irmão Não é que Deus Tenha nos predestinado Ou faça acepção de pessoas Como está escrito sobre predestinação A qual os predestinou Conforme Paulo falou Não quer dizer Que Deus separou uns para a salvação E outros para a condenação Não Todas as almas são dele Todas as almas foram chamadas à existência Só que Dessas almas Entretanto Entretanto Existem os escolhidos Quando a gente fala Voltando à questão De Deus ter preparado Muito antes Ou sabia Ou queria Que muito antes Do mundo As suas almas fossem eternas Está nas próprias palavras de Jesus Jesus disse Que um dia Ele mesmo dirá Jesus falou Que ele dirá O rei dirá Os que estiverem à sua direita Quer dizer Jesus falou Que no último dia Os salvos Estarão Entrando Na cidade Que foi preparada Desde a fundação Do mundo Mateus Capítulo 25 Versículo 34 Entretanto Nem todos os chamados Para ser eternos Para viver eternamente Serão Escolhidos Assim como os anjos Como muitos anjos Que abandonaram Seu estado original Estão reservados Para o juízo Juízo eterno Conforme está escrito Em Judas Capítulo 1 Versículo 6 Por que que os anjos Que foram criados Para servir a Deus Para a glória de Deus Estão Alguns anjos Abandonaram Seu estado Por causa Da intenção Do coração O que caracteriza Um escolhido É a intenção Do coração Então entendemos Que todas as almas São chamadas Para a vida eterna Vida eterna E de paz Mas isso Vai depender Diretamente Da intenção Do coração De cada alma Por exemplo Satanás Quando ele Era um anjo Ele era um anjo Que foi criado De forma Foi maravilhoso Era um ser maravilhoso Criado para ser Um cinete Cinete É uma palavra Que significa Uma marca Um sinal Quer dizer Ele era um modelo Um exemplo De perfeição Deus quando criou Aquele anjo Ele não criou Para ser o que ele é hoje Criou para ele ser Um modelo Parecia um exemplo De perfeição Tudo ia bem Até que a intenção Do coração Do anjo Perfeito Mudou Quando está escrito No livro de Ezequiel No capítulo 28 A partir do versículo 11 Quando diz assim Tu és Quando Deus fala assim Tu és O cinete Da perfeição Cheio de sabedoria E formosura Estavas no Éden Jardim de Deus E de todas as pedras Preciosas Te cobrias Mais a frente Diz assim Tu eras Querubim da guarda Ungido E te estabeleci E permaneci No monte Santo de Deus No brilho Das pedras Andava Pedras preciosas Perfeito Perfeito Era nos teus Caminhos Desde o dia Que fostes Criado Até que se achou Iniquidade em ti Que iniquidade é essa? Se você observar Esse contexto Essa palavra A iniquidade Que estava no coração Do anjo Era a intenção De poder Querer ser Como Deus De receber A glória De Deus Ele deixou De lado A origem De sua Criação Atribuindo a glória A Deus Para querer se tornar O próprio Deus O fato é Meu irmão Você que está me acompanhando Agora Neste vídeo Que Deus Na sua infinita misericórdia Sempre tentou Mudar Presta atenção Deus Sempre tentou Mudar Chamados Em escolhidos Através daquilo Que eu Particularmente Chamo de Projeto Resgate Dos escolhidos Eu chamo isso Por exemplo Vamos citar Um outro exemplo Aqui bíblico Para você poder entender Fazendo uma comparação Entre épocas Historicamente falando Quando Israel Estava cativo No Egito Nas mãos Dos faraóis Geração Após geração Deus Pois em prática Ele Teve que colocar Em prática Esse projeto De resgatar Os escolhidos E isso aconteceu Por intermédio De Moisés Deus falou Deus falou com Moisés Chamou Moisés Preparou Moisés Para que Moisés Saísse do Egito E resgatasse Seus irmãos lá Estavam lá Presos Ele falou com Moisés No monte Sinai Capítulo 3 Versículo 10 Vai Vai Pois Imediatamente Em algumas traduções E eu envio A faraó Para tirar Do Egito Meu povo Os filhos de Israel Deus tinha Um projeto De tirar Do Egito Os filhos de Israel Mas você Que é um cristão Que é um seguidor De Jesus Precisa entender Que o Egito Ele representa Hoje O que o Egito Representa Ele representa O local Da servidão O local Da escravidão Mas também Foi o local De socorro De abrigo Do povo de Israel As vezes É necessário Que a pessoa Passe pelo Egito Você precisa Entender isso Muita gente Hoje Está dentro De um sistema Religioso E fala Não Se não fosse O trabalho Dessa instituição Aqui O que seria De mim Eu fui muito Bem acolhido Aqui Claro que você foi Os irmãos de José A história de José Do Egito Você conhece bem José que foi Governador do Egito Os irmãos de José Foram trazidos Para o Egito Para morar no Egito Porque o mundo Estava em crise O mundo Estava passando Uma escassez De comida De alimento Então eles vieram Morar No Egito Mas não foi Por Não deveria ser Para sempre Era só Por pouco tempo Mas acabou Que o mesmo local Onde Foi o abrigo Foi o aconchego Foi o socorro Foi O local Que amparou Os filhos De Israel Foi o mesmo local Que se tornou O local Da escravidão O local De escravidão Hoje Muitas pessoas Estão assim Elas estão Numa instituição Religiosa Ela fala Eu sou Dessa instituição Mas ela Vem sendo escravizada Escravizada Ela não tem liberdade Para visitar a família Ela tem que ficar O dia todo Na igreja Eu falo igreja Para a gente Poder entender melhor Então muita gente Hoje Saiu Do mundo Para ir Para o Egito Está no Egito Até hoje Vivendo escravizada Então Todo aquele Que é um escolhido Deus Tem O prazer De resgatar Os seus escolhidos Deus Quer tirar As pessoas Dos Egitos Ele até Permite Que a pessoa Passe pelo Egito Para que ela Passe por um momento Difícil Para que ela Consiga se salvar De um momento Difícil Foi o que aconteceu Com Jesus O nosso Senhor Jesus Quando ele era Estava recém-nascido Segundo Mateus Capítulo 2 Do versículo 13 Ao 15 Está escrito Que quando Jesus Recebeu a visita Dos magos Eles vieram Trouxeram Suprimentos Para que Jesus Conseguisse viajar Ouro, incenso e mirra Até escrito lá Tendo eles partido Eles foram embora Eis que apareceu Um anjo do Senhor A José Em som E disse Desponte Toma o menino E sua mãe Foge para o Egito E permanece lá Até que eu te avise Então Você que é uma pessoa Que se converteu A Jesus Você chegou Nessa instituição Que você está Até hoje Porque foi Deus Que mandou você Foi Deus Que permitiu Que você chegasse Assim como eu Assim como muitos Que foram até lá Só que o anjo Foi bem claro Para José Você vai permanecer lá Até que eu te avise Para você sair Ele disse para José Porque Herodes Há de procurar o menino Para o matar Dispondo-se ele Tomou de noite O menino José E sua mãe E partiu Para o Egito E lá ficou Até a morte De Herodes Para que se cumprisse O que fora dito Pelo Senhor Por intermédio Do profeta Ozeias O profeta Ozeias Já havia falado isso Do Egito Chamei O meu filho O povo de Israel Para Deus Era como se fossem Filhos Escolhidos dele Não é à toa Que a última praga Que recaiu Sobre faraó Deus Falando através De Moisés Que iria Livrar o filho dele E iria atingir O filho do faraó Então Essas são as palavras Lá no livro de Osés Capítulo 11 Versículo 2 Quando Israel Era menino Eu o amei E do Egito Chamei o meu filho E você Meu irmão Que está me assistindo agora Você que está me acompanhando Agora Nesse vídeo aqui Que faz parte De uma instituição Que você está vendo Agora Que numa época Dessa De pandemia Numa época Dessa Em que as pessoas Estão Nas suas casas E eles estão Desesperados Porque a arrecadação Está caindo Deus está chamando Você Do Egito Porque você é um escolhido Você não é só um chamado Não Até porque Jesus deixou claro isso Que muitos Seriam chamados Mas Poucos Escolhidos Esses escolhidos São aquelas pessoas Sinceras São aquelas pessoas Que realmente Querem conhecer A Deus O apóstolo Paulo Inclusive Ele Chegou a comentar Em Gálatas Que foi Para a liberdade Que Cristo Nos libertou Portanto Permanecei Firmes E não Vos sujeiteis Outra vez Ao julgo Da escravidão Gálatas Capítulo 5 Versículo 1 Muita gente Que Saiu do mundo E foi Para uma instituição Religiosa E aprendeu Sobre Cristo Ela está Escrava Dentro Dessa instituição Religiosa Sendo que Onde há O Espírito Do Senhor Existe Essa palavra Depois você pode Procurar na sua Bíblia Não lembro agora São muitas Há liberdade Há liberdade E os escolhidos Aos olhos de Deus São raça eleita É um sacerdócio Especial É um povo De propriedade Exclusiva Dele Quer dizer O apóstolo Pedro Até escreveu isso Na primeira carta de Pedro Capítulo 2 Verso 9 A fim De proclamar As virtudes Daquele Que vos chamou Das trevas Quando a Bíblia Fala Que nós fomos Chamados Das trevas Você sabe O que isso significa? Meu irmão Como eu havia Falado para você No início Antes da formação De todas as coisas Deus tinha Um projeto Para nós Quando está escrito Que Deus Chamou Das trevas Quer dizer Que quando não havia Nada Louvado seja o nome Do Senhor Quando não havia Nada no universo Ele já pensava Em você Ele já pensava Em mim Ele nos chamou Das trevas Para a sua Maravilhosa luz Isso quer dizer Que nós deixamos De ser chamados Para ser um escolhido Os escolhidos Sabem Que no fundo No fundo Foram chamados Para a eternidade Os escolhidos Sabem Que são Da eternidade Tanto que Pedro Ele fala Também Na carta Que ele enviou No capítulo 5 Verso 10 Ele fala assim E o Deus De toda a graça Em Cristo Jesus Vos chamou A sua eterna glória Depois de haveres Padecido um pouco Ele mesmo Vos aperfeiçoará Confirmará Fortificará E fortalecerá João também falou isso As palavras de João Na carta de João Primeiro João Capítulo 5 Verso 11 Ao 13 E o testemunho É este Que Deus Nos deu A vida eterna E esta vida Está no seu filho Aquele que tem um filho Tem a vida Aquele que não tem Um filho de Deus Não tem a vida Estas coisas Eu vos escrevi A fim de sabedes Que tendes A vida eterna A vós outros Que credes No nome do filho De Deus O apóstolo Paulo Também falou Meu irmão O apóstolo Paulo Ele quis Confortar A igreja cristã Aos irmãos Sobre a questão Da tribulação Dos momentos difíceis Que nós passamos Aquele que foi chamado Simplesmente Ele se abate Num momento difícil Ele não é grato A palavra chave De salvação Quer dizer gratidão Quando Noé Foi salvo Com a sua família Isso porque Ele era um homem grato Noé era um homem grato Está escrito Que Noé Achou graça Aos olhos do Senhor Isso quer dizer Tudo que Noé fazia Obrigado Senhor Ele era um homem grato E tudo neste mundo Por mais difícil que seja Momento de escassez De fome Falta de emprego Doença O que seja É Simplesmente Nossa leve É uma leve E momentânea Tribulação Um momento difícil Paulo disse isso Segundo a carta de Coríntios Capítulo 4 Verso 17 Ele diz Porque a nossa leve E momentânea tribulação Produz para nós Eterno Peso de glória Muito excelente Digno de inteira aceitação Ou ele também falou Lá em Romanos Capítulo 8 18 Porque para mim Tenho por certo Que as aflições Deste mundo presente Ou deste tempo presente Não são para comparar Não se compara Com a glória Que em nós Há de ser revelada Não é a glória Que estará Para a gente Não é nada Que se diga Respeito Desrespeito Que vamos receber Mas o que vai ser Revelado em nós Quando você pensa Que você Está com saúde Talvez você está me ouvindo Aí com saúde Enxergando bem Ouvindo bem Falando bem Ah meu irmão Nada se compara A nova vida Que teremos Na eternidade E enfim O nosso Senhor Disse assim As minhas ovelhas Ouvem a minha voz E eu as conheço E elas me seguem Eu lhes dou A vida eterna Jamais perecerão E ninguém As arrebatará Da minha mão Aquilo que meu pai Me deu É maior do que tudo E da mão Do meu pai Ninguém pode Arrebatar Eu e meu pai Somos um João capítulo 10 Verso 27 ao 30 E claro Eu não posso deixar De falar com você A palavra central Da bíblia O versículo Mais importante Da bíblia sagrada De todos os 66 livros Não tem nenhuma frase Mais forte Do que essa Que eu vou falar Para você agora Que diz respeito Aos escolhidos Que diz respeito Ao grande amor De Deus Para com a sua Criação Para conosco E o desejo Dele De tornar Os chamados E escolhidos João capítulo 3 16 Porque Deus Amou Deus amou Teve misericórdia Chamou Para a eternidade O mundo Deus amou O mundo De tal maneira Que deu O seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha Mas tenha A vida Eterna Quer dizer Que o objetivo Do escolhido Ou daqueles Que são chamados Para ser escolhidos É a vida eterna Jesus falou Para os discípulos Na ocasião Em que eles estavam Ansiosos Preocupados Jesus disse Para eles Não fossem Vós Que me escolheste Ao contrário Eu vos escolhi A vós E vos designei Para ídes E dar-te fruto E o vosso fruto Permaneça João 15 16 Meu amigo Meu irmão Você que está me acompanhando Agora neste vídeo Eu quero dizer para você Que está dentro Do sistema religioso Talvez achando Que você está No lugar certo Saiba que você É a igreja Você é o escolhido Não será o vídeo Do Davi Vieira De outros Que estão fazendo vídeos Que vai libertar você Da escravidão religiosa Não Mas é a sua sinceridade É o que está Dentro de você Que vai fazer Com que você Possa Ser livre Do sistema religioso Está certo? Fica aqui Mais uma mensagem Quero agradecer Os meus amigos Irmãos Peço desculpas Pelas transmissões Que talvez Eu não consegui fazer Ao vivo Por conta da internet Ser muito ruim Nossos recursos São muito pequenos Eu louvo E agradeço a Deus Nada a reclamar Tudo a agradecer E essa tem que ser A nossa intenção Faça para Jesus Faça o melhor Quando eu digo Faça para Jesus Não quer dizer Que você tem que ser Escravo de homens Servo de homens Faça o seu próximo Ajude quem está Perto de você Que com certeza Você estará fazendo Para Cristo Porque quando você Tem essa preocupação De fazer as coisas Sem que ninguém veja Quando você tem No seu íntimo Uma comunhão com Deus Um contato com Jesus Você é sincero Você sabe Para onde você vai Você conhece A sua origem A sua origem É o céu E o nosso destino Também é o céu Nem todos Pensam assim Mas aqueles Que vivem na verdade Viverão para sempre Em Cristo Porque ele é a verdade Tá certo meu irmão Um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até a nossa Próxima transmissão